Greve, manifestação, paralisação dos caminhoneiros, eu apoio. Você tem todo o direito de se manifestar, então faça isso com calma, consciência e respeito. Essa é a melhor forma de dar um recado firme, forte e contundente para o governo. Basta. Fala aqui hoje, da cidade de Rondonópolis, em nome do grupo Jogo da Barba, onde está a gambasada do youtuber. E aqui vai mais um vídeo para vocês, para ver que nós também aderimos à greve. O Nene está parado aqui na cidade de Rondonópolis, onde tudo encontra-se parado. Gambasada que está andando aí, é somente dentro da cidade. Beleza, gambasada? Um abraço do Nene da cidade de Sinop, parado na paralisação aqui na cidade de Rondonópolis. E fica um abraço também da gambasada do youtuber. Abraço, grupo do Jogo da Barba. Aqui quem fala é o Fernando Azenha, do canal Fernando Azenha. Eu estou passando aqui para dizer que eu apoio a greve, desde que ela seja bem organizada, bem estruturada e que dure o tempo necessário para que as nossas pautas sejam atendidas, ok? Mas sem baderna, com juízo e sabedoria. Valeu? Tudo de bom. Olá pessoal, sou Kiko Bonesi, caminhoneiro também, youtuber, 30 anos de estrada. Estamos aí na batalha, junto aí com a greve, apoiando a greve. Porém, com a determinação da empresa, a ordem é para ficar parada onde estivesse. Estou em casa, mas acompanhando com vocês aí. Tamo junto. Greve dos caminhoneiros, sem desordem, sem violência, sem bagunça. Eu, Elson Dilhota, do canal Caçamba em Ação, apoio. Beleza? Eu, Alencar, youtuber, filho de caminhoneiro, apoio a greve sim. Greve limpa, greve sem baderna, sem confusão, beleza? Olá galera, greve dos caminhoneiros, eu apoio. Aqui é o Jefferson Caminhoneiro, youtuber, filho de caminhoneiro, há 12 anos na profissão. E o que eu venho dizer aqui pra vocês é que eu apoio a greve dos caminhoneiros. Mas sim, sem bagunça, sem estar fazendo coisas que estraguem mais a nossa imagem, certo? Greve 2018, apoiado. Eu sou o Beto Brasil, caminhoneiro youtuber, e eu apoio a greve dos caminhoneiros. Uma greve justa, sem briga e sem vandalismo. Olá pessoal, aqui quem fala é Eduardo Queiroz. Vocês que me conhecem no meu canal, sabem que aqui é só alegria. E eu também apoio a greve dos caminhoneiros. Uma greve justa, uma greve sem bagunça, sem desordem. Tamo junto pessoal. Olá Piazada, aqui é o Cabeça, canal Quarto West Caçamba CWB. Falando diretamente aqui de Curitiba, pra dizer pra vocês aí que eu apoio essa greve e que tamo junto. A cidade de Curitiba aí também está de greve. Pelo que eu pude perceber e acompanhar aqui pelo WhatsApp aqui, ó. A cidade de Curitiba e os arredores aí, tudo tá de parabéns com a greve. Só vamos aguentar mais aí até conseguir o que nós estamos reivindicando. E aí galera, aqui é o Meninão Boituva, do canal OQR é a Meninão Boituva. Caminho encostado lá, ó. Desde sábado, por motivo de greve. Deixa eu voltar aqui. Vamos, pegou força o negócio aí, vamos pegar firme galera. Vamos deixar afrouxar agora não, hein. Todo mundo apoiando e... Força nesse movimento. Quem tiver carregado, não vá descarregar. Quem tiver vazio, não vá carregar. Nós do canal Pátia RJ Chibli. Também apoiamos aí a greve dos nossos irmãos caminhoneiros. Força rapaziada. Estamos juntos, força a todos. E aí pessoal, aqui é o Julião, no canal do Julião. Como os demais amigos, ele também apoia a greve dos caminhoneiros aí. E acho que toda a sociedade devia apoiar. Não é um problema só do caminhoneiro, o preço que tá, os combustíveis, o aumento que tá, as coisas. E querendo ou não, isso influencia na vida de todo mundo. Xingando ou não, o caminhoneiro já tá trancando as estradas e fazendo isso. Isso interfere no seu dia a dia. Então, contem comigo aí com o apoio pra essa greve. Beleza? Fiquem todos com Deus e boa sorte aos irmãos da estrada aí. E aí galera, Carcule Macho! Pra quem não me conhece, eu sou a Tátila do canal Tátila Carcule. Eu não sou caminhoneiro, mas eu sou esposa de caminhoneiro. E fazendo esse vídeo aqui pra dar o meu apoio, tanto o meu e do meu marido. A greve dos caminhoneiros é uma greve que tem que ser realizada não só pela classe de motorista no Brasil, e sim pra toda classe trabalhista, né? Que tá sofrendo esse golpe, né? Tá sendo atingida dessa forma tão desrespeitosa ao povo trabalhador, né? Então é isso aí, gente. Todos por um Brasil melhor. Vamos na união, gente, que a união faz a força. E a gente consegue chegar na solução que a gente tanto espera por um Brasil melhor. E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Ed Nobre, passando aqui pra falar que eu apoio essa greve. E meu irmão está aí no Brasil também, sofrendo com essas consequências de o diesel, né? Então eu espero que tudo melhore aí pra todos vocês. Beleza? Oi, oi galerinha! Jéssica Valasco com vocês aqui pra falar da greve. Também sou 100% a favor dessa greve. Já estou com o motorista meio parado ali desde ontem em São Paulo. Apesar de eu estar fora da estrada, mas eu também apoio. E estamos aí tentando melhorias pra mim, pra você e pra sua família. Então a gente pede a colaboração de todas as pessoas aí nessa luta. Porque essa luta não é só minha, é sua também. E a gente que é proprietária, a gente vem sofrendo dia a dia com o preço do diesel alto e os fretes lá embaixo. Vamos ver se a gente consegue uma benfetoria pra gente, né? Com essa paralisação. Então pra dizer, estamos todo mundo junto com a nossa greve. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano, sou motorista carreteira. Estou na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Estamos aqui na paralisação dos caminhoneiros em busca de um futuro melhor para o nosso país. E para o ramo do transporte. Sendo assim, claro, vai estar beneficiando a todos, a toda a população. Se junta a nós e vamos nessa luta. André Pareja, sou do canal Brasil Sobre Rodas. E apoio totalmente a greve dos caminhoneiros, porque chegamos na situação que não tem mais condições de rodar. Bom, meu povo, minha pova, aqui quem está falando é o Marcão do canal Marcão do Estradão. Trabalho na Europa, mas estou aqui de férias no Brasil, na cidade de João Molevade, Minas Gerais. E eu apoio a greve dos caminhoneiros, beleza? Uma greve justa, limpa e honesta. Vamos reivindicar os direitos dos nossos irmãos e para toda a classe brasileira, beleza?